O xadrez é um jogo que conquista cada vez mais adeptos aqui em Goiânia. Entre os benefícios estão a melhoria na capacidade de memorizar e ainda a elaboração de estratégias. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre esse jogo, fique ligado na reportagem que você vê agora aqui no TJ. Rapidez nos movimentos e olhar atento no adversário. Qualquer sinal pode ser uma dica para virar o jogo. A Letícia aprendeu xadrez na escola. Pratica desde os seis anos. A partir daí eu comecei a me interessar e no Ensino Fundamental 2 eu continuei nas aulas. As notas são boas e melhorar na concentração também, a raciocinar mais na hora da prova também. O tabuleiro tem 64 casas. Cada lado abriga um exército, um negro e um branco. Na linha de frente ficam os peões que representam os soldados do reino. Eles vão abrindo o caminho. Atrás ficam as peças estratégicas, como se fossem os oficiais do exército. A torre, o cavalo e o bispo. No centro da fileira ficam as principais figuras, o rei e a rainha. Ela pode seguir em todas as direções quantas casas quiser. Isso a faz mais rápida e agressiva que o rei. Ele só se movimenta uma casa de cada vez e deve ser defendido o tempo todo. O peão que chegar à casa do adversário pode ser promovido. Quando ele chega do outro lado, ele pode se transformar em qualquer peça. E a peça mais poderosa do jogo, além do rei, é a dama. Então, normalmente, a melhor escolha é trocar pela dama. Para se dar bem no xadrez, o jogador tem que exercitar muito a criatividade, o raciocínio e elaborar rápido uma estratégia. Agora, vencer é uma questão que pode levar tempo. Uma partida como essa aqui, por exemplo, pode durar de 5 minutos a 4 horas. Tudo vai depender do tipo de competição. Vence o jogo quem fizer o checkmate. Onde o rei está em perigo, não tem como ele fugir e não pode capturar a peça porque fica em perigo. Então, é a jogada que define o checkmate. Aqui em Goiânia tem até um clube de xadrez. A professora ensina as mais variadas técnicas. O xadrez em Goiás está avançando muito em vista de 20 anos atrás. A maioria das escolas tem xadrez. Temos o clube de xadrez. Tem competições quase todo final de semana. A federação também faz muitos eventos oficiais. O Glauber aprendeu xadrez. Parou por um bom tempo e voltou a praticar. Desde as primeiras partidas, já viu a mudança que o tabuleiro trouxe para a vida dele. O xadrez exercita, ao meu ver, a paciência da pessoa, que tem que analisar os lances, tem que raciocinar minimamente antes de fazer qualquer lance. E de modo que eu me sinto mais paciente depois que retomei o jogo, mais calmo. Tem também aqueles que nunca largaram o xadrez. Num bar do setor oeste, a gente encontrou uma dupla que disputa o território quase toda noite. O seu Ademir e o Itamar. Depois do expediente, a gente vem para cá e aguarda os companheiros. E tem dia que não vem ninguém, tem dia que comparecem vários. É um bom divertimento. Já tem muitos anos, realmente uns 30 anos. Desde o tempo de estudante, a gente costumava brincar com os colegas e continuou o hábito de sempre jogar uma partidinha.